Você não comeu seu brócolis Se não comer, não tem TV Milo, isso é brócolis? Não, isso é vômito Isso é o que vem depois de comer brócolis Eu mandei você comer Não vai me obrigar a comer agora, vai? O que eu disse não foi legal Vou pedir desculpa a ela Mãe? Solta ela! Peraí, me solta Tô numa nave espacial Isso é tão legal Eu tô brincando com você Bem-vindo a Marte Meu nome é Gribble, esse é meu parceirinho Toca aqui O que que tá acontecendo? Marte precisa de mães Por isso os alienígenas estão roubando as mães da Terra Pra criarem seus filhos Quem diria que ser mãe é tão difícil? Eu tenho que salvar minha mãe Como é que a gente vai passar pelos marcianos? Retropropulsor Vou pedir um desses no Natal Quando disparar laser em alguém Tem que dar outra roupa de baixo pra essa pessoa Toma! Não!